Uau! As irmãs da Deusa da Lua e da Deusa do Sol realmente se amam! Eu realmente admirava a irmandade delas! Para ficarem juntas assim, elas também tiveram que superar muitos desafios juntos. Quer saber mais sobre a história delas? Sim! Diga-me rapidamente! Era uma vez, no alto do céu distante, onde viviam a Deusa da Lua e a Deusa do Sol. Elas juntas levavam a luz para as pessoas todos os dias. As pessoas ficaram muito gratas à luz gloriosa durante o dia de Hera, a Deusa do Sol. Mas de alguma forma elas preferiram a luz suave da noite de Lina, a Deusa da Lua. E isso deixava a Deusa do Sol com um pouco de ciúmes de sua irmã mais nova. Graças à luz das deusas, o povo não precisava se preocupar com o demônio, que geralmente trabalhava à noite. Portanto, eles realmente odiavam a Deusa da Lua e a sua luz os assustava, fazendo com que não ousassem sair da caverna. Não podemos deixar assim! Se tudo continuar assim, só podemos viver covardemente nessa caverna para sempre. Depois que encontrarmos o caminho para roubar a Pedra da Lua, e se isso realmente acontecer, nós governaremos esse mundo. Sim, meu sábio rei, você está sempre certo! A Deusa do Sol e a Deusa da Lua se revezaram para ir ao templo para controlar as pedras mágicas, fazendo a luz brilhar em todos os lugares. Naquele dia, após o fim do dia, a Deusa do Sol partiu para que sua irmã viesse controlar a Pedra da Lua à noite. Antes de sair, ela pôde ver as figuras dos pequenos demônios que se infiltraram no templo. Mas pelo ciúme da irmã, e também por achar que nada podiam fazer, ela partiu sem hesitar. Depois de sair por um tempo, a Deusa da Lua correu apressadamente para lá. Hera, não sei porquê, mas minha Pedra da Lua sumiu. O que devo fazer agora? A Pedra desapareceu, então a Deusa da Lua não poderia levar a luz ao mundo todas as noites. Os demônios se tornaram cada vez mais autoritários, sabotaram em todos os lugares. E enquanto isso, a Deusa da Lua tornou-se cada vez mais fraca. A Deusa do Sol finalmente percebeu seu erro. Lina, a culpa é toda minha. Quem causou essa bagunça? Hera. Aqui, do que você está falando, eu não entendo. Naquele dia antes de partir, vi um casal de demônios que entraram sorrateiramente no templo, mas os desprezei porque pensei que eles não podiam fazer nada aí. E fiquei com pouco de ciúmes de você, porque todos te amavam mais. Então eu os ignorei, permitindo que eles roubassem a pedra. Lina, a culpa é toda minha. Não te peço perdão. Só espero que você fique boa logo. Irmã, eu não te culpo. Você é para sempre minha querida irmã. Não, não posso ficar aqui e te ver mais fraca assim. Vou buscar a pedra para você. Lina, fique aqui e mantenha a luz para todos. Não, não está tudo bem. Quando você sair da pedra, você vai ficar mais fraca. Eu não vou deixar você correr perigo assim. Não se preocupe, Lina. Eu vou ficar bem. Não tenho medo de perigos. Beije que você e os outros estejam seguros. Ignorando os perigos, a deusa do sol partiu em busca da pedra da lua para corrigir seu erro. Depois de dar a pedra para sua irmã cuidar, a deusa do sol saiu com seu poder muito enfraquecido. Ela olhou gentilmente para o céu. Havia apenas uma luz fraca no céu da noite, fazendo a deusa do sol se arrepender cada vez mais. Tenho que achar a pedra rápido. Ela tentou ir o mais rápido possível em direção à alta montanha, onde os demônios viviam. A deusa atravessou a floresta e foi bloqueada por um rio de magma. Ela tentou usar seu poder fraco, mas não conseguiu mover aquele rio. Ela de repente teve uma ideia. Ela usou toda a sua força para mover as pedras grandes e jogou no rio. Então ela pulou nas pedras para atravessar o rio. No entanto, a última pedra foi abalada. Porque o rio de magma estava fervendo, ela quase escorregou e felizmente ela pulou rapidamente para o banco. Depois disso, ela alcançou uma montanha muito alta e teve que subir sozinha. Em algumas vezes ela quase escorregou, mas felizmente ela conseguiu se agarrar às vinhas no penhasco e subir em segurança. Chegando ao topo da montanha, ela entrou rapidamente na caverna e foi cercada pelos demônios. Olha quem acabou de chegar. Espera, você é apenas uma deusa fraca agora. Você acha que pode lutar contra nós? Vamos derrotar vocês duas e rapidamente dominar esse mundo. Nunca saí com isso. A deusa do sol correu para lá para lutar contra os demônios, mas naquele momento ela não era mais páreo para eles. Ela foi gravemente ferida. Então eles a amarraram. O rei demônio acendeu um fogo e jogou bem próximo a ela. O fogo gradualmente a pegou, dando-lhe uma sensação de queimação. Eu vou quebrar essa pedra. A partir de agora, o mundo nunca mais poderá ver o luar novamente. O céu estava tremendo. A deusa do sol gritou de dor e de repente uma lousa a envolveu, dando-lhe o poder de escapar das amarras e correr em direção à pedra. Então ela conseguiu pegá-la. Ignorando todos os ataques dos demônios, ela segurou a pedra com tanta força, mas conseguiu ser nocauteada de longe. Então a pedra foi esmagada pelo rei demônio. Naquele momento, a deusa da lua também estava exausta devido ao esmagamento da pedra. Mas sentindo que sua irmã estava em perigo, ela ainda usou seu último poder para jogar a pedra do sol em direção à sua irmã. Sentada ao lado da pedra quebrada e pensando em sua irmã fraca, em todas as espécies que estavam em perigo, a deusa do sol começou a chorar. Sua lágrima caiu na pedra, fazendo as peças voarem e se combinarem. Naquele exato momento, a pedra do sol também veio do nada. As duas pedras começaram a se fundir. Uma luz cobriu a deusa do sol e o poder voltou para ela. Imediatamente, uma aura também cobriu todo o espaço. A deusa da lua apareceu bem ao lado de sua irmã. As duas deusas juntas realizaram o último ataque, derrubando o rei demônio e os demônios para longe, trazendo de volta o céu noturno brilhante para o mundo. Depois de derrotar os demônios, Hera devolveu a pedra para sua irmã. Elas compartilharam um abraço muito caloroso e feliz. A deusa da lua e a deusa do sol voltaram. A partir daquele momento, todas as pessoas viveram em paz e prosperidade para todos sempre. A deusa da lua e a deusa da lua e a deusa da lua e a deusa.